Olha só o Doutor Destino É, Destino, vai morrer Muito rápido Já nesse contra-ataque Tomou, já quase morreu E aí galera, aqui é o Delfias E hoje nós vamos jogar Marvel Avengers Alliance Vamos ver se esse time aí vai Vai render alguma coisa Ah, lembrando né galera Que a PD parece que nerfou o HP da galera aí Do PVP Eu não sei se é nerf ou se é bug Enfim, olha quanto de HP eu tenho Se vocês virem aí pelos outros vídeos Vão ver que meu HP não é esse É lá pra 30, 30 e poucos Olha do outro agente também Tá 17, esse cara é forte pra caramba Enfim, vamos lá Já vou Dar um líder da caça aqui Quem eu marco Vou marcar Marco a punho Marco a gente Vou marcar a gente Beleza Já Me curar aqui Me curar aqui Luna C Maldito punho Atrapalhou meu contra-ataque E agora eu não posso fazer nada Tô preso Então Tenho que recarregar Boa, interrompeu também Excelente Marquei o agente Vamos marcar ela agora Ah Errei o ataque Que bosta Boa, já tomou um tiro ali Interrompeu o ataque O bom desse ataque aqui É porque ele Quer dizer Ele já tá franqueado aqui Já tá marcado aqui Então eu vou tentar marcar E é O punho Já que eu não vou conseguir Dificilmente eu vou conseguir Marcar ela Porque Ela desvia demais Infelizmente É um saco Bom Excelente Marcou? Será que marcou ele? Olha só Marcou ele Marcou Marcou Só não marcou ela Infelizmente Já vou fazer isso aqui Já Porque a fogo espectral Já limpa os buffs Agora é o show de De ataques Aí Ataques aleatórios Recarregou Beleza Eu posso remover Melhoria E Eu vou remover Do punho Tá muito Bufado Acho que vou Boa Acho que vou De novo Excelente Aqui Vou usar isso aqui Usar isso Pra limpar Pra me bufar E Campo de probabilidade É Campo de probabilidade Vamos ver aqui o agente Ver se tem alguém Bufado aqui Aparentemente não Então Luna C Bom Excelente Olha só Quanto de dano Que eu tô dando aqui Já posso matar Logo o agente Já E é isso Que eu vou fazer Como ele tava Marcado Com a Marca do caçador Ela ganhou Life Porque Toda vez que ela Derrota Um inimigo Que tiver marcado Com a Com a marca Do caçador Ela ganha Recupera um Life Interessante Bloqueia De encanto Tá Bloquear O encanto Aqui E Ela tá Sem resistência Pra poder Atacar Tá toda hora Recarregando Por causa Da Luna C E eu E eu Vou me Aproveitar Disso Pra Tentar Levar O punho Aliás Levar Os dois Tentar Levar O punho Esqueci Que eu tô Com a Com a Com o Com o meu Cubo Já vou Marcar O cara Aqui Com a Quer dizer É É Bem difícil Marcar Essa Mulherzinha Aqui Que esquiva Toda hora Bem difícil Não É Impossível Praticamente Vamos ver Se aqui A gente Consegue Aí Marcou Agora Ela vai Tomar Um dano De Contra Ataque Já Morreu Cara O time Interessante Esse Só Que Aquele Time Ali Era Totalmente Counter O meu Era Muito Counter Tipo Muito Muito Counter Vamos Ver Se a gente Pega Um time Menos Counter Tá Esse Time Também Aí Não Dá Nem Pra Brincar Né Aí Sim Assim Fica Complicado Brincar Marcar Aqui A Vampira Já Dou Logo Um Foco Espectral Aqui Eu Marco Pra Será Que Posso Marcar Outra Quer Diz Isso Não Marca Ou Marca Não Não Marca 10 Aus Causar Dano Uma Black Rose Na Cara E Agora O que Que Eu Faço Tanta Coisa Pra Fazer Que Eu Não Sei Que Fazer Tá Vou Limitar As Ações Causar Dano E Luna C Já Vou Grito De Batalha Já Vou Matar Logo Essa Gente Como O cara Tava Marcado Pela Caça Viram Que Ela Recuperou HP Marcar O cara Aqui Também Começar A Dar Tiro E Olha Tá Level 11 Ela Tô Ganhando Uma Galerinha Razoável Quer Dizer Esse Daqui Praticamente Não Conta Que Ele Parecia Ser Novato Mas Pelo HP Dele Ali Parecia Ser Novato Esse Time Aqui Geralmente Quando HP Tá Baixa Assim É Porque O Dano Tá Alto Né E Tá Com A Vigia Do Trovão Aqui Vingança Digna Tá Proteção Mágica Tem Que Remover Isso Melhor Forma De Remover Isso Fogo Espectral Vai Dar Um Gol Pro Trovão Beleza É Eu Esqueci Desse Detalhe Eu Tenho Que Botar Uma Proteção Mágica Aqui Porque Esse Time Aqui É Chato Sem Proteção Mágica Vai Dar Muito Dano E Isso É Um Problema Sério Usar Um Tornado De Fogo Para Limitar As Ações Deles Ali E Vou Nascer Deixa Eles Confuso Pior Que Eu Tenho Que Deixar Para Ver Se Ela Erra O Ataque Porque Se Ela Bater No Meu Agente Vai Matar Então Vamos Fazer Isso Aqui Vamos Ver Se A gente Marcou A Gente Ali Não Conseguimos Mas Beleza Marcamos Luke Queijo Ali Excelente Não Não Para Matar Ainda Posso Dar Quase Fatal Aqui Que É O que Eu Vou Fazer Mas Matou Quase Fatal Ele Foi A Menos 20% De Life Então Morreu Automaticamente Agora Vamos Marcar O Agente Agora Eu Tenho Que Me Tentar Me Livrar Desses Debuffs Aqui Porque Tá Fácil Não Acho Que Eu Vou Fazer Assim Porque É Quase Certo Que Ela Vai Vir No Agente E Se Ela Bater No Agente Com Aquela Com A Mão Dela Ela Vai Recuperar O Life Do Agente É Com Isso Que Eu Estou Tocendo E Se Ela Não Fizer Isso Essa Jogada Não Foi Muito Boa Mas Se Ela Fizer Ela Não Fez Mas Também Não Me Causou Dano Então Nossa Ta Isso Não Foi Muito Bom Vou Marcar Ela Não Para De Ataque Boa Gente Interrompeu E Eu Estou Sem Resistência Vou Ter Que Recarregar Aí Era Isso Que Eu Estava Falando Mas Ganhamos No Final A Equipe Sobressaiu Vamos Vamos Ver Que É O Bônus Desse Cara Bem Fraquinho Bem Fraquinho E Eu Estou Tomando Trabalho Desses Carinhas Aliás Está Me dando Trabalho Mas Sabe Por que Eles Estão Me dando Trabalho Só Por Um Negócio Eu Não Tenho Uma Quer dizer Eu tenho Mas Não Estou Usando Uma Vou Tirar Black Rosco E Vou Botar Assético Eu Preciso Desse Dano Mágico Aqui Dessa Proteção Mágica Preciso Porque Senão Os Meteoros Acabam Demais Com A Equipe Tá Agora Pegamos O Time Interessante Aqui É Um Red Hook Mas O Punho Não É O Punho Não O Punho Que Conhecemos O Punho Branco Mas Não Deixa Ele Ser Um Time Chato Beleza Dinamo De Campo Magnético Ok Nossa Só No Contra Atac Que O Morreu Já Vamos Dar Um Grito De Batalha Dagem Combate Vamos Remover A Melhoria Aqui Do Red Hulk Para Ele Parar De Defender Já Morreu É Esse Time Não Deu Nem Para Brincar Ele Não Pode Se Curar Por Causa Desespero Perceberam Agora A importância Desespero Desespero Com Punho É Praticamente Você Matar O Punho Praticamente Isso Toma Um Dano Aí Ganhamos Tá Pra Treino Tem Que Upar Elas Beleza Vamos Para Próximo Olha Só Doutor Destino É Destino Vai Morrer Muito Rápido Já Nesse Contra Ataque Tomou Já Quase Morreu Pergaminho Angolob Muito Bom Pergaminho Angolob É Muito Bom Muito Boa Arma Usei Bastante No Começo Depois Eu Consegui O Cubo Aí Já Era Aí Ferrou Tudo Passei A Usar Só O Cubo Isso Daqui A Ação Rápida E Da Quase Fatal Vamos Matar Logo E Aqui Vamos Marcar O Agente E Matar Né Vamos Matar Logo Vamos Matar É Galera Deu Quase Pra Testar Né Só Deu Pra Testar Bem Mesmo Na Primeira Luta Aquela Luta Com A Do Punho Branco Com A Uma Nova Spider Woman Espetacular Spider Woman E Conseguimos Aqui Um Paint De Combate Tá E E E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Curta Se inscreva no canal Pra não perder os próximos vídeos Compartilhe nas redes sociais Pra ajudar a jogar E Fui Tchau 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 Tchau